E minha mãe, cadê? Sua mãe tá trabalhando, amor. Ele é muito bonitinho. Esse moço grande, parávão. Val, sim, pode tirar, por favor. Jéssica tá querendo vir pra São Paulo pra ficar comigo. Mentira! Tem quanto tempo que vocês vão se ver? Há mais de 10 anos. Pessoal? Aú, meu filho! Tá me levando pra casa dos patrões? Eu moro no serviço, já falei, moro no serviço. Sua mãe disse que você veio fazer vestibular, é isso? É. Tá vendo? O país tá mudando mesmo. Não vá olhando pra essa piscina não, Jéssica. Jéssica, sai daí ligeiro. Sai daí. Dá pra obedecer a sua mãe que ela tá falando com você? Tu não pode sentar na mesa dele, não, rapaz. Vem algum docinho, pão. Não tem o docinho, rapaz? Não tem o docinho. Não vai ajudar a sua mãe no serviço, não? É, Dina. Fazendo um favor, sou eu que estou falando de Jéssica. Não é pra tu falar de Jéssica. Eu estou falando de Jéssica. A casa ficou até meio vazia, sabe? Você é virgem? Ainda vai conseguir fazer eu perder esse preto. Faça que está podando, que eu faço que estou aguando. E vai espiando. Por isso que o salveço do Fabinho acaba. Val, pode te abraçar? Eu não posso? Famoso Fabinho. Famosa Jéssica. Não me acho melhor não, Val. Só me acho pior, entendeu? Tu vai entender direitinho tua mãe. Estou dentro da piscina. Estou dentro da piscina.